Abertura Abertura Música Meu amarelo e preto, meu time do peito, meu velho piranga O povo foi quente e gris Salve, salve, bota fogo, escrapeou, consagrou O time do nosso amor É o povo reunido Calda a tua bandeira Tu tens do sagrado fogo A glória bem altaneira É o povo reunido Tu lutas com galhardia O leal A gente enfrenta a chuva A gente enfrenta o sol Bandeira, raulim E a taça da vitória Marcando tudo Somos a turma tricolor Negra, honra do futebol Somos a voz do campeão Somos o povo ultra-amor Ninguém do seu calendário Mais um triunfo Uma glória Vem sem vibração Vamos avante Galícia, Galícia, Galícia Galícia, Galícia, Galícia Demolidor de campeões Ganadeiros da cruz de Santiago Clube querido com muitas tradições Mais um triunfo Baía, 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 baía Mais um, mais um baía Mais um, mais um baía Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um baía É assim que escreve a tua história Somos a turma tricolor Somos a voz do campeão O velho piranha O povo foi quente e criou Somos a turma tricolor Vitória, vitória Somos a voz do campeão Somos o campo da luta Tu és o melhor O teu padre Somos o povo ultra-amor E não tem tempo de glória Vitória, vitória Vem sem vibração Vamos avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Maía, baía, baía Ouve essa voz que é teu alento Comidense, gravador, pioneiro Alegria da vida Tu tens grande história Somos torcedores de grande valor Somos o bruneiro Grena e branco são as cores da bandeira Maía, baía, baía Somos o Galícia Tem nome na história Entre os clubes da Bahia O primeiro No dramático